fácil, né? Achar algo pra desviar o foco. O que que tá falando hoje? Somente desse assunto do Alexandre Garcia. Não se tá falando muito, assim, da tragédia. Não tá falando dos ministros lá, do ministro lá que mentiu. Mentiu muito. Não tá falando do outro ministro carequinha. Foi deixado pra trazer agora o foco é o quê? A AGU, não sei o que lá, não sei o que tem, né? Por quê? É um desvio de foco pra esfriar aquele assunto, pra esfriar a viagem, pra esfriar tudo e o foco voltar pro Alexandre Garcia, que eu acredito eu que isso aí não vai dar em nada, mas como eles são mestres, são mestres. Pensa num pessoal mestre na política, sabe o que faz. É isso, pessoal do L. Rapaz, os caras são muito estrategistas. Tá de parabéns, né? Que quando é necessário fazer o desvio de foco, jogar outra coisa no ar e é desde, ó, desde sempre, desde sempre, não é agora que tem as redes sociais aí bombando a notícia, você tem a notícia ali, é um clique de você, né? É muito tempo que eles são mestres em desviar o foco. E agora esfria todo esse assunto, o assunto do vídeo lá de Portugal, parece, né? O assunto do vídeo lá de Moraes, que até hoje eu não vi, ninguém viu esse vídeo ainda dessa agressão que houve aí. Então tudo vai sendo jogado por baixo do pano, porque eles vão desviando, né? O foco a cada dia que passa, vão tentando colocar alguma coisa ali em evidência para esconder a realidade. Mas tomara que o Senado e os deputados consigam fazer alguma coisa e colocar quem deve estar na cadeia, na cadeia, quem deve pagar. Aí quem prevalicou, quem mentiu, quem enganou, né? Tem muita coisa aí por baixo dos panos que precisam ser descobertos.